Aqui em Nova Iorque, diretamente galera, do Times Square, dos lugares mais barulhentos e iluminados e agitados do mundo e trago pra vocês aqui uma nova fragrância em primeira mão, quero dizer pra vocês desde já que esse é o melhor perfume da linha Azahol Chrome ele supera tranquilamente aqui o Azahol Chrome Extreme, aliás galera, até de lavada, essa fragrância pra começar ele vem na concentração de parfum ou seja, é um perfume que tem muito frescor e fixou na minha pele aqui por volta de 9 horas, ok? O que eu quero destacar desse perfume é a nota de pinho, que é simplesmente espetacular, por quê? Não é um pinho com algo old school, ele é um pinho totalmente moderno, mas tá mais aqui pra um cedro, algo verde amadeirado com um toque orvalhado do que pra aquele pinho que a gente conhece de polo verde, tá? Esquece isso. Tem aqui um toque de tangerina, aquele DNA do Azahol Chrome, que traz um cheiro de limpeza, um cheiro de conforto, de banho tomado com essa pegada de pinho que traz muita elegância, ou seja, trouxe muita sofisticação aqui pra esse perfume trazendo uma pegada de cheiro de riqueza, algo assim hiper sofisticado. É uma fragrância muito legal pra você usar pro dia a dia e também pro trabalho, vai muito bem também pra encontros, vai muito bem pra perfume assinatura. Essas foram as minhas primeiras impressões dele, quero dizer também que é uma fragrância muito agradável, um perfume fácil pra receber elogios e eu não resisti e comprei o meu aqui em Nova York. Tô levando pro Brasil e lá vou fazer uma resenha completa pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Valeu!